A Caixa Econômica, primeiramente, tinha negado as tratativas, a reunião com o Flamengo, e depois falou que sim, ocorreu essa reunião. A reunião contou com a presidência do banco e a presidência do Flamengo. Então, foi a Daniela Marques, que é a presidente do banco, da Caixa Econômica, o vice-presidente de controladoria e finanças, Rafael Moraes, os assessores da presidência e, pelo lado do Flamengo, o Landinho e os seus assessores. É aquele terreno ali do gasômetro, do antigo gasômetro ali no Rio de Janeiro. O Flamengo conversou sobre o local. O local está sob responsabilidade da Caixa Econômica. É a região ali do Porto Maravilha, que eles falam. E aí, em uma nota, a Caixa Econômica enviou uma nota ao jornal Lance, que destacou que o banco acompanha e gere as ações negociais para os ativos de sua carteira, conforme viabilidade técnica e financeira, bem como os impactos aos planos de desenvolvimento da região do Porto. Além disso, concluiu ao afirmar que o banco ressalta que tem trabalhado em comum acordo com o Rio de Janeiro para a plena revitalização e desenvolvimento da região do Porto Maravilha. E aí, o Paes também falou sobre isso. Falou que teve com o Landinho. A área do Parque Olímpico é uma área privada. Ele fez a sugestão de Deodoro. E o Landinho veio com a ideia do gasômetro. É aquele vídeo que ele aparece do lado do Pedro Paulo, se eu não me engano. Que também é uma área privada. E aí, o Flamengo está em conversa com a Caixa Econômica, que é quem está gerindo essa área lá. E aí, continua sendo cortina de fumaça? Eu falei até no grupo, né? Parece que eles estão indo fundo demais na mentira. Porque eles estão conversando com todo mundo. Mas ainda é muito inicial, né? Não dá para a gente se animar demais com essa questão ainda. Eu acho que tem que justificar para o torcedor. Uma vez que iniciou. Mas eu continuo entendendo que isso talvez seja para pressionar a questão do consórcio Maracanã. O Landinho já falou claro e amplamente para todo mundo que não queria estádio, não vai fazer estádio. Que o que ele deseja é assumir a casa do Flamengo e o Maracanã. Então, professor Marcos, sim. Continuo com a mesma opinião. Nada mais. As coisas estão ganhando corpo. Lembrar a vocês que se trata de ano político. Tem muito político querendo morder ali. Querendo aparecer o Pedro Paulo, eu não sei. Foi lá, fez videozinho. Um belo a saco do Eduardo faz. Que falou, apesar de ser vascaíno, eu penso no Flamengo. Pensa nos votos que ele quer ganhar. Dos otários. Então, amigão, é essa palhaçada política que hoje está acontecendo. Não tinha porquê da Caixa Econômica ter desmentido. Aí, depois de desmentir, volta atrás. Aí, vem com posicionamento que agora não. O Landinho se reuniu mesmo. Tinha assessores do Landinho. E aí, a presidente da Caixa Econômica. Questão de viabilidade. A época que se falou de estádio. Inclusive, isso foi citado lá no Bandeira. Eu não sei ainda se é o mesmo terreno. O terreno ali... Assim, para qualquer construção... E nós temos um engenheiro aqui, que é o Paulinho. O Paulinho está com a gente aqui. Se for o caso, a gente vai trazer o Kika aí, igual o Marcão colocou. Mas era importante, de repente, o Paulo, que é engenheiro, falar da questão do solo. Do estudo de viabilidade do solo. A questão do solo encarece muito, encarece demais a questão da construção, galera. E, na época do Bandeira, eu lembro que um terreno do gasômetro, que havia sido cogitado... Estão falando que é outro terreno. O estudo de solo que eles mandaram fazer disse que iria se gastar uma fortuna, porque ali era pantanoso, o solo não era positivo para você construir. Então, você teria que fazer ali uma baita de uma estrutura que pudesse suportar a questão da fundação. É só fazer fundação, é outro terreno, né? Então, só que assim, amigão, eu não entendo muito de obra, tá? Eu não entendo. Apesar de estar em obra aí, tanto lá na sala, hoje, eu estou em obra, e tem a obra da minha mãe que fez. O que eu posso te falar é o seguinte, Rato. Eu não sou, tá? Eu não sou engenheiro, eu não sou o todo poderoso de conhecimento, de parte estrutural, mas o que eu posso te afirmar é o seguinte. Você pesquisar o que você gasta para poder fazer, fincar a estaca daquela porra, para você fazer a base para subir qualquer construção, é um absurdo de caro. E a gente tem um período ainda que é infinitamente desfavorável a uma construção. A gente está com a taxa selic no céu, está muito alta. Pegar dinheiro emprestado está caríssimo, está altíssimo. O minério de ferro disparou. Então, está tudo muito caro. O material de obra hoje está um absurdo de caro. E isso eu te garanto, porque a minha mãe está fazendo construção. Ferro subiu absurdamente, um saco de cimento. Está muito caro. Então, a minha mãe está sem um real agora, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, para ele tentar concluir uma obra que a gente iniciou há um ano e pouco atrás. Há um ano e pouco atrás. Está tudo muito caro. Existem várias formas. Um dos amigos mandaram a mensagem, mandou a mensagem mais cedo, e você tentar fazer a captação, né? Que, porra, você pega, já envolve ali alguns torcedores que pagam não sei quanto. Agora, assim, a Mila falou, eu pago a minha parte. Sabe qual é o problema disso, Mila? A gente fala o seguinte, é aquela mesma história de que, traz que o torcedor paga. Se cada torcedor... Se cada um desce um real, a gente... Desce um real! Ah, se a camisa paga. É a mesma seara. Desculpa, Mila. Todo respeito a você e aos demais. Eu entendo o seguinte, cara, quer fazer então? Faz o seguinte. Vamos abrir. Abre uma conta com transparência. E faz, ó, vamos fazer uma arrecadação. Você, torcedor rubro-negro, faça a sua doação para a construção do estádio. E ali fica um contador que nem isso, esses arrombados. Isso me deixa puto. O contador do sócio-torcedor, né? Os caras tiraram a porra do contador do sócio-torcedor. Meu irmão, isso me deixa puto. Eu já fiquei puto lá dentro do clube. Já reclamei. Falei com um monte lá. Nego já ouviu quem deveria ouvir. E até agora não mudou. Até isso, esses caras tiraram a porra do que eu mais gostava. Por quê? O torcedor rubro-negro se orgulha de poder ajudar. Todo mundo bate palma quando sai a renda no Maracanã. A receita do jogo. E a questão do sócio-torcedor é a mesma coisa, porra. Deixa o negócio transparente para o sócio-torcedor. Gerar um engajamento maior para ver que está subindo o número. Está crescendo o número do sócio-torcedor. Porque essa é uma receita importante para a porra do clube. E os caras tiram a merda do site. Então pedir transparência a essa diretoria parece não ser muito a política e a prática desses caras, infelizmente. Cria-se então uma conta que qualquer rubro-negro faz a doação que pode. Aí eu posso doar o real? Eu vou doar o real. A mina rubro-negra que chegou aqui pode doar 10 reais, ela vai doar 10 reais. A Mila, que falou que ela faria parte dela, pode doar 10 mil reais, ela vai doar 10 mil reais. Porra, eu tenho a minha avó que não gosta dos netos, não gosta dos filhos e ela quer pegar e doar lá. Ela já morreu, está infelizmente. E a minha tia roubou o patrimônio dela. Ela ainda teve isso, mas tudo bem. Mas ela quer doar o patrimônio dela para o Flamengo, que tem lá um bilhão. Meu irmão, ela faz a doação dela lá e acabou. A gente vai e constrói a porra do estádio. Só que eu não vejo dessa forma. Infelizmente, infelizmente, sendo muito franco com vocês, eu acho que isso é muito embrionário e isso não vai à frente, não vai adiante. E a gente vai continuar tendo que ouvir gracinha de equipes merda e de políticos safados com relação a Vasco e Botafogo, quando eles entenderem que devem jogar no Maracanã, porque o Maracanã nunca vai ser do Flamengo. É mais ou menos isso aí. Agora, eu acho que está chegando em um ponto perigoso de expectativa. Se fosse só aquela conversa preliminar e tal, o Flamengo está indo. O Flamengo tem que ter conversa com a Caixa e tal. Isso vai gerando uma expectativa nela. A torcida, a gente viu aqui no chat, a torcida só está falando disso. É uma notícia que bomba. Você coloca no Twitter, tem uma porrada de retweet, porrada de like. Todo mundo que fala tem muita repercussão. A questão do estádio. Se for para ir fundo, se for para fazer realmente o estádio, beleza. Estamos juntos. Que se façam todos os estudos. Agora, se for só para uma barganha. Ah, não, porque eu quero o Maracanã da minha forma. Então, eu vou falar aqui que eu vou fazer um estádio, porque aí o governo vai ficar aqui meio e tal, fazer uma chantagem com o governo. Ou então, para arrefecer o ímpeto da galera. A galera está brava com alguma coisa, e está descontente com alguma coisa dentro do Flamengo. Ah, não, vamos falar do estádio, que aí a galera meio que se empolga e tal e vem para o nosso lado. Aí eu acho que eles estão chegando longe demais. Porque nunca teve nessa fase. Essa fase que a gente está vendo hoje, pelo menos eu não me lembro, tá? de ter alguma coisa tão... Que também não é nada demais, mas assim, de ter conversas tão alongadas assim com relação ao estádio. Sempre que se fala, ah, é, mas é muito difícil, o Maracanã é o melhor ponto e tal, e isso morre. E hoje a gente está chegando e estamos fomentando isso dentro do imaginário do torcedor, cara. Isso está crescendo, isso está indo. Isso pode ser uma via de... Porra, isso é uma via de mão dupla do caramba, cara. Isso aí pode... Lava o lambeiro, ia ser foda. Então, assim, eu acho que isso também pode causar um problema para esses caras, né? Só que aí eu lembro da Arena McDonald's. Lembra que a Arena McFla, lembra? Isso tinha projeto, tinha estudo, estava aprovado pelo governo. Era só fazer. E o Flamengo não fez. Não, porque isso aqui vai ter um restaurante de frente para... Porra, para com isso. Ia ter um restaurante de frente para Bahia. Porra, falaram tudo, né? E isso não saiu. Não tem nada a ver com os moradores não, tá, Marcos Schuter? Falou que, ah, mas os moradores não deixaram. Não, não, já tinha aprovação, já. Era só construir e o Flamengo não construiu. Então, assim, é por isso que eu tenho muita resistência. Eu não quero me iludir para depois me decepcionar, entendeu? Mas acho que alongando as conversas da forma que o Flamengo está fazendo, isso gera um contra. Gera o pró, que está todo mundo empolgado, todo mundo ansioso para isso. Mas gera um contra. Se isso não sair, o pessoal vai bater, vai bater forte, entendeu? É só o cuidado que eu teria de não mexer com o sentimento da torcida que há tanto tempo quer um estágio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto